Voltamos para o início do terceiro quarto, a BDA e SESI, disputa de bola ganha pela equipe do SESI, a BDA 5, SESI 3, uma tarde de muito calor aqui em Ribeirão Preto na piscina da Cava do Bosque, SESI de gols brancos, a BDA de gols azuis, Lucas, passou o bola para o Olavinho, chutou na trave, boa proteção de bola de Luiz. A bola fica com o goleiro da BDA, lançamento, bola para a frente, Lucão, passou para trás, bola com o número 2, Luiz, colocou para Ítalo, disputa de bola roubada, roubada de bola aqui pelo SESI sem falta. João Dinardi, colocou na frente, para o número 9, Olavinho, Lucas, colocou para o centro, roubada de bola do Pedro Zinker da BDA, Luan tem uma bola. Luan, bola para a frente, para o Bruninho, Bruninho, colocou a bola para a frente, 2 na marcação, o SESI fica com a posse de bola. Bola lançada, Olavinho, colocou para a frente, 2 metros. Luan, para a Titi. Os dois times indo para a frente. Titi. Jogou, perto dos 2 metros, Lucão. Virou o jogo, uma marca dupla, uma marcação boa, pensão de Pedro da BDA. Pedro. Bruninho. Bruninho. Pode tentar o chute com a defesa do goleiro pela trave. A BDA ainda briga pela bola, tem 2 em cima dele. Roubada de bola sem falta. Lançamento. Bola para a frente, número 6, Davi, chutou, bateu o lado e foi na trave. Uma bola pingada que foi na trave da BDA. SESI, virou a bola com o Davi. Davi chutou de longe, defesa de Luan. Goleiro número 1 da BDA. Luan com a bola. Boa para a frente, João Vitor. Virada para trás. Luiz. Chutou de longe. Boa para o Espanhola. Boa para o Espanhola. Expulso o atleta número 2 da BDA. A mais do SESI. Boa para o Número 7, Lucas Faria. Balança, colocou para o lado, para o Número 6, Davi, para o centro. Chutou defesa de Luan. Falta simples. Boa para a frente. Olavinho tem dois em cima dele. Tentou, chutou no gol, defesa de Luan. A defesa abafou o ataque. Luan jogou o gol para a frente. Titi com ela. Chegou nos 5 metros de ataque. Vai saindo cara a cara. Tem a marcação em cima dele. Puxou para trás. Girou. Comprou a falta. Titi. Bola para Pedro. Colocou para a frente e a bola foi para fora. Desviada pelo atleta da BDA. A bola foi por cima do gol. Lucas, Lucas Faria, o Número 7. Bola para o Número 4. Chutou para fora. Chute para fora de JV. Luan. Passe para João Vitor. Tem dois em cima dele. Afondada de bola. Lançamento. Bola para a frente. Davi. Tentou jogar para o centro. Marcação da BDA. Recupera a posse de bola. Luan. Lançamento para a frente. Para a Itália. Jogou para o lado. Vai chutar. Balançou. Chutou para fora. Chute para fora do atleta da BDA. Vamos, vamos. JV. Lançou para frente. O Número 9. O Lavinho. Vai curto. O Lavinho colocou para frente. Diversão de jogada. Passe que bola fica com a BDA. 5 a 3 da BDA. Luan. Bola jogada à frente. Ítalo. Chutou de longe a defesa de Lannard. Bola da BDA nos 2 metros. Pedro. Pedro. Jogou atrás para o João. No meio da piscina. Colocou na ponta ruim. Devolveu para o João Vítor. Bola interceptada. E fica com a defesa do SESI. 2 minutos e 30 segundos para o término do terceiro quarto. Lucas Faria. Vai balançar. Colocou para o lado. Para trás. Para o número 5. Pedrão. Número 9. O Lavinho balançou. Balançou. Bloqueado pelo Pedro Zwicker da BDA. Roubada de bola com falta da BDA. O Lavinho. Bola para trás. Número 5. Porfírio. Lucas. Lucas Faria. Vai balançar. Colocou para o meio. Tem 2 na marcação. Roubada de bola. Legal. Luan Barbieri da BDA. Pedro. Jogou. Bola à frente. Para a Titi. Vai tentar o chute. Marcação. Tentou e cobrou o goleiro. Na trave. Na tentativa do número 10 da BDA. Encobri o goleiro. A bola foi na trave. Ficou tranquila para o goleiro. João Dinardi. Já coloca a bola à frente. Já está nos 5 metros do ataque. O Lavinho. O Lavinho avança. Balançou. Colocou para o centro. Com tranquilidade. A bola recuperada pela BDA. Luan jogou à frente. Para a Titi. Pelo outro lado. Não chegou. No Italo. No Italo. No Caracara. No Caracara. No Caracara. Foi gol. Gol de Italo. Número 7 da BDA. A BDA faz 6. SES tem 3. Faltando um minuto para o término do terceiro quarto. Muito obrigado a todos os amigos da audiência da TV A BDA. Todo o pessoal de Bauru que está acompanhando. A Mila e o Gelão que estão lá no Peru. Estão assistindo. Com certeza a Júlia também está aqui na audiência. A BDA e Césia. Um abraço para todos os nossos amigos. A TV A BDA levando o polo aquático até você. Vamos ajudar a compartilhar o link da TV A BDA. www.abdabauru.com.br O nome da BDA. Davi. Bola para o número 11. Gabriel. Lucas Faria Balançou, colocou para o centro Conseguiu o Caracas Gol do atleta número 4 JV do SESI A BBA 6 SESI 4 A torcida do SESI se inflama com o gol A BBA de gols azuis SESI de gols brancos Bola com o Ítalo Virou para o Titi Bola na frente Bruninho Bruninho Titi Colocou para o Lucão Chutou É gol Lucão chutou meio desajeitado E a bola entrou A BBA 7 SESI 4 Dinardi 14 segundos para o término do terceiro quarto Vamos lá Dinardi Davi número 6 Colocou para o centro Falta marcada Expulsão Homem a mais Virou para dentro de dois metros Bola para trás Marcação fechada Término do terceiro quarto A BBA de gols azuis 7 SESI de gols brancos 4 Voltamos dentro de dois minutos Para a transição do último quarto Entre a BBA e SESI Deveria permanecer por 19 segundos Conjura a bola a menos Caso não recupere a coisa de bola Voltou Ação Voltou 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 Voltou